Bom, a Chica é uma concessionária Chevrolet que tá fazendo uma promoção muito especial só nesse domingo pra você aproveitar. As outras marcas já aumentaram o preço, não é isso? Sueli tá aqui do meu lado e o que ela vai fazer pra você é o seguinte, você tá segurando o preço antigo de tabela, só que você tá dando desconto aí em cima disso. Em algumas unidades. Ou seja, você vai adquirir um carro muito melhor da supermarca Chevrolet por um preço bárbaro, tá? Valendo a pena, não é? Exatamente. Vocês têm um tom de carro aqui disponível no pátio, não é isso? Temos. Tem inclusive carro importado também? Temos também, sabe? 9 mil CD, tudo. Você falou que esse carro tava com uma promoção super legal e um preço caprichado. Isso, porque um ano atrás, quando ele foi lançado, era 123 mil dólares e hoje você compra por 63 mil e 800. Olha só, vale a pena vir aqui conhecer. Agora você que tá querendo um carro barato, aliás, o carro mais barato do Brasil, tem aqui o Super Chevette Junior, que tá com preço pra lá de caprichado. O preço dele tá quanto? Olha, o preço dele hoje, na tabela, digamos, antiga, era 35 milhões. Nós estamos vendendo hoje, somente hoje, nesse domingo, por 29,900. 29,900. E esse carro, só pra você ter ideia, vai lá pros 40, tá? Você consegue comprar ele hoje aqui na Checar. E até 30 pagamentos. Nossa, por 29,900 em até 30 pagamentos, tá muito facilitado. E não é só ele, não. Qualquer outro carro da linha Chevrolet você consegue aqui na Checar, em 30 pagamentos com preço promocional. Agora é só nesse domingo, até as duas da tarde, não vai perder. Avenida Interlagos, 1600, na Chácara Flora. E tem um outro plantão também funcionando no domingo, não é isso? Tem também. Que é na Alameda Lorena, Esquina Correbolsas, nos Jardins. Telefone pra qualquer dúvida é 521-8111. Não vai perder, checar vendendo carro Chevrolet com uma promoção bárbara pra alegrar o seu papai.